No último vídeo, eu perguntei pra vocês qual Pokémon tipo lutador eu devia capturar E vocês comentaram muitos e muitos Pokémons Como Blaziken, que é lutador e fogo Como realmente Pokémon tipo lutador, tipo Hitmonlee E eu decidi escolher um Pokémon que é muito, muito forte mesmo E esse Pokémon, ele spawna aqui, na Beard Forest, exatamente Vocês já sabem qual é, né? É o Galeide, exatamente Mas pra antes a gente pegar um Galeide, a gente precisa pegar um Haltz macho e evoluir ele pra Kirlia E depois a gente precisa dar uma Dawn Stone, que é essa pedra aqui, ó A gente precisa dar ela pro nosso queridão Kirlia, pra ele evoluir pro Galeide Então, meus amigos, eu vou ficar aqui por um tempo esperando aparecer o famoso Haltzinho, né? E vamos ver se aparece, porque, meu amigo, eu espero que não demore tanto pra aparecer não, véi Mas olha só, acabou de spawnar, rapaziada Tá, é, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho, mas não foi tão demorado assim não Tá, então bora, vamos capturar esses Haltzinhos aqui, né, mano? Calma aí, calma aí, beleza É só entrar em batalha com ele E eu acho que se a gente jogar uma Ultra Ball aqui, ele já vai entrar, né? Calma aí, vamos dar uma olhada Eu acho que ele entra de primeira, não é possível, velho Ih, entrou, beleza, entrou de primeira E a gente precisa, como eu falei, de um Haltz macho, né? Vamos ver, é, exatamente, Haltz macho Então veio a boa pra gente Agora, a gente precisa evoluir ele pra Kirlia Se eu não me engano Exatamente, o Haltz evolui pra Kirlia no level 20 E aqui em casa, eu tenho alguns itenzinhos Como 5 L-Cands aqui, algumas M-Cands e algumas Rari-Cands também Eu acho que já é o suficiente pra gente evoluir o nosso Haltzinhos, né? Pra Kirlia, vamos ver, ó Se eu der um desse aqui, ele já vai pro level 20 Ele já foi pro level 21, boa Ó, ele quer aprender Drift Keys, vamos colocar no lugar do Double Team E teleporte, beleza Psybin também é bom, ó Psybin dá pra gente colocar aqui no lugar do Desiring Voice Life Deal Life Deal é bom pra recuperar a vida, né? Ok, calma, calma, tá bom Aí, ele tá evoluindo, beleza Depois de qualquer coisa, a gente troca os ataques dele Mas tá aí, ó Tá evoluindo pra Kirliazinho Boa, boa, boa E eu quero colocar ele pelo menos no level 30 aqui Vamos ver se a gente consegue com isso que a gente tem, né? Tá, beleza Temos com a Kirlia Vamos lá, vamos clicar aqui, ó Foi pro 25, ele quer aprender Life Deal Beleza, 29, quer aprender o Charme 32 32? Calma Ele tá evoluindo pra quê? Eu não sei, eu não sei Talvez ele esteja evoluindo pra Gardevoir E eu tô fazendo... Não é possível Ele evoluiu pra Gardevoir Não, mano, eu fiz errado, rapaziada Eu podia ter cancelado Não queria Gardevoir, velho Eu queria... Tá, tá, é Então, eu acho que eu fiz cagada, né? Eu fiz caquinha Eu preciso capturar outro agora, velho É, infelizmente, ela evoluiu pra Gardevoir Ele, né, no caso, o meu Haltz E agora, eu preciso capturar outro Porque a gente precisa evoluir com a Downstone, né? É a única forma Então, ele evolui no level 32 Tá marcado A gente não pode deixar o nosso Kirlia chegar no level 32 Ok, né? Eu gastei aqui alguns... Algumas coisas À toa Mas ok, tudo bem Agora, vamos esperar Pra ver se aparece outro Haltzinhos por aqui, né? Que eu vou ter que capturar outro, infelizmente Então, vamos lá Beleza Acabou de espanar mais um Haltz aqui Só que a gente tem que ter a chance de... De ele ser macho, né? E talvez ele possa não ser macho Beleza Capturamos Vamos dar uma olhada Vai, torta pra ser macho E é fêmea Ai, não é possível, velho Que dificuldade Tá, apareceu outro aqui, ó Finalmente Beleza Vamos capturar agora Vai, vamos ver E eu espero que esse aqui seja macho, velho Pelo amor de Deus Tá, agora não é possível Vamos lá E... Beleza Macho, ok Já vamos pegar ele aqui E já vamos evoluir ele pra Kirlia aqui mesmo Acho que dar um desse aqui Ele já vai pro level 20, né? Pelo que eu lembro Level 21, ok Quer perder o Driss Kiss? Bota aqui Quer perder o Teleport? Não Ok Psybin é bom E o Life Do Ok, tá Beleza Tá evoluindo pra Kirlia agora de novo Tudo bem Já tá como Kirlia Porém Eu acho que aqui nas minhas coisas Eu não tenho essa Downstone aqui, né? Eu acho que eu não vou ter essa Downstone guardada Ó, tem mais três Sarikens aqui ainda, ó Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu não vou ter É, realmente não vou ter Então eu vou ter que pedir pra alguém Pra ver se alguém tem, velho Isso que é a parte complicada Vamos ver Vamos falar com a rapaziada pra ver se alguém tem, né? Sairão, amigão Te chamei aqui Porque eu preciso de uma ajuda sua Urgente Urgente mesmo, tá? O que você precisa? Então, amigão Eu acabei de capturar este Pokémon aqui, ó Tá vendo? Que é um Kirlia É um Kirlia E eu preciso evoluir ele pra... 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 Pra Galade, né? Que é uma forma dele, tipo, lutador Só que pra isso Eu preciso de uma pedra Que eu acho que chama Downstone Eu queria saber se você tem Pra me emprestar Downstone? Pra me dar, é Exatamente Downstone Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu tenho no meu end aqui É, eu acho que ela deve dropar em hard Alguma coisa assim Só que eu procurei aqui nos meus itens E eu não tenho nenhuma, 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 entendeu? Cara, é porque eu tô fazendo muita raid, velho Na verdade É, então Deixa eu ver se eu tenho na minha mochila aqui Que vai me ajudar muito Eu quero evoluir e pagar a ladyzinho É o brabo Mano, o pior é que eu tenho, tá? Você tem? Você tem? O pior é que eu tenho duas Nossa Eu preciso só de uma Eu preciso só de uma, só de uma Então, mano Toma aí, velho Aí, valeu, amigo Eu ia vender Eu ia vender pra Comprar Pokébola Então, qualquer coisa Eu te dou alguma coisa em troca Mas, ó Se eu apertar aqui o botão direito Se liga Que ele vai começar a evoluir aqui, ó O Kirilliazinho Pra Galeide, velho Já, é Só pegar o botão direito e já vai, filho Que isso? Aí ele vai virar um Pokémon de Plotador Porque essa Kirillia aqui Ele evolui tanto pra Gardevoir Quanto pra Galeide Que é esta forma aqui, amigo Mano, o Gardevoir é bom, tá, mano? Pokémon muito bom Então, na verdade, tipo Eu capturei dois, né? E acabei que, sem querer Eu transformei um em Gardevoir Porque eu não sabia que No level 32 ele evoluía Ah, entendeu? Mas aí, tipo Eu tive que capturar outro, velho E aí, agora eu tenho dois Eu tenho os dois Aí sim, mano Aí sim Já tá, mano Tá progredindo bem É, então é Porque eu tô tentando fechar O meu time perfeito, né? Então É meio que isso Agora, tipo Eu tenho o Pokémon tipo lutador E tipo psíquico Tenho o meu Pokémon tipo Aí, ó Tipo dragão Aí tem o Pokémon Que é água e dark Aí eu tenho outro Que é água e voador também Então eu tô tentando fechar O time perfeito Entendeu? Ó o meu, ó o meu aí, ó Que você queria ver Ah, 100% Aí sim, amigão Finalmente, né? Agora tá perfeitinho, mano É, isso sim Aí sim Então, aí eu tô tentando fechar Aqui o timezinho perfeito Com, tipo Praticamente quase todos Os tipos de Pokémon, entendeu? Aham Ou eu vou ter, tipo Vários times, assim Com tipos distintos E é isso, amigão Mas, ó Valeu pela ajuda Que se precisar de alguma coisa É só dar um salve Que aí eu te ajudo Eu te empresto Qualquer coisa que você precisar Fechou? Valeu, valeu Tamo junto Tamo junto Ok, agora Temos aqui o Galeide Que ele é tipo psíquico E tipo lutador E a gente precisa fazer o quê? Evoluir um pouco o level dele, né? Porque aí evoluindo o level dele Ele tem a ganhar Mais ataques, né? Então vamos ver A que level ele Começa a ganhar mais ataques Ó, falso whips Não, eu quero ataques Do tipo lutador Eu vou dar todas essas Arequens aqui pra ele Vamos ver Ó, Protect não Beleza Ele tem que ter alguns ataques Tipo psíquico? Tem Mas eu quero ele Mas com ataque tipo lutador, né? Até agora eu não quis aprender nenhum No level 34 Deixa eu ver aqui Voltar aqui pra casa Deixa eu ver se eu tenho Mais algumas coisas aqui Pra aumentar o level dele Eu tenho S-Candy E X-S-Candy É As minhas coisas pra aumentar O level dele acabou Mas pelo menos agora A gente já tem ele No nosso time, né? Que é o Galadizão Que é um Pokémon tipo lutador E eu acho que ele vai ser Perfeito, rapaziada Ó, Swords Dance é bom Tá? Dá pra gente tentar Colocar aqui no Rankies, tá? Porque o Swords Dance É muito bom Swords Dance aumenta Cada vez que a gente utiliza Aumenta mais o ataque dele Então vai ajudar bastante Tô querendo Fazer algumas raids Pra ver se eu consigo Deixar ele pelo menos Ali no level 50, né mano? Pegar algumas coisas em raids Deixa eu dar uma olhada É, raid fraca, é Eu vou ver Se eu consigo fazer algumas raids Pra ver se eu consigo Alguns itens Pra deixar pelo menos Ele no level 50 Tá, ó Depois de um bom tempo Eu voltei aqui, ó E eu consegui 2 XL quente Então se eu der aqui, ó Meu Pokémon já vai Pro level 40 45 com 2 XL Ele quer aprender O Psycut Bom, é Psycut é bom Dá pra colocar no lugar Do Psybin aqui Eu acho Mas ele ainda não aprendeu Nenhum tipo Nenhum ataque tipo lutador, né? Que é o que eu quero Eu quero ataque tipo lutador Talvez eu precise ir atrás De algum Move Realiner Pra gente colocar aqui Ele com ataques lutador, ó Click Guard É, Click Guard não é muito bom Wide Guard também não é muito bom É, level 57 Até agora ele não aprendeu Nenhum ataque tipo Tipo lutador Então, nos próximos vídeos A gente vai ter que ir atrás De um Move Realiner Pra tentar colocar Alguns ataques dele Alguns ataques lutadores nele, né? Mas pelo menos O nosso time já tá começando Esse formato Temos o Galeide Essa Guarda Evoada aqui Não vai valer, né? Já temos o Galeide Já temos o nosso Greninja Já temos o nosso Raksouros Que é confirmado Esses dois Eu acho que esses três aqui Pelo menos nesse time primário Já tá confirmado Que é o Greninja O Raksouros E a Galeide E o Galeide, né? No caso Esses três já estão Super confirmados aqui Pra gente ver Pra gente levar pro nosso time, né? E agora A gente só precisa tentar Colocar eles no máximo Por exemplo, também Colocar a Galeide Na Melhor Nature E depois do level 100 A gente consegue usar O Gold Battle Capon nele, né? Mas beleza, rapaziada Ó, acho que a gente Tá ficando bem forte A gente tá ficando muito bem E, bom Vamos ver O que vai acontecer Nos próximos vídeos, hein?